Olá pessoal, hoje trago-vos aqui a minha lista de filmes vistos no mês de Fevereiro, foi um excelente mês porque para além dos filmes nomeados aos Oscars, vi também outros filmes muito bons La Belle Saison, em inglês Summertime, é um filme de 2015 com uma atriz muito simpática que é a Cécile de France, que ela entrava na residência espanhola e agora há pouco tempo entrou naquela série que eu já vos falei do Papa Este filme é passado em 1971 e é um grupo de raparigas que se juntam por causa da emancipação da mulher, os direitos da mulher e a Cécile é uma professora de espanhol que vive com o seu companheiro, mas entretanto ela apaixona-se por uma rapariga e essa rapariga é muito simples, é uma pessoa filha de agricultores que vem viver para a cidade Então a história é sobre o romance delas e a dualidade de se uma pessoa deve realmente ser feliz a seguir aquilo que sente ou a respeitar os pais e aquilo em que os pais acreditam Eu gostei deste filme e vou dar-lhe 6 estrelas Patriot's Day é do Peter Berg e é mais uma colaboração com o Mark Wahlberg Eu vi este filme no cinema e ele é a história verídica dos atentados da maratona de Boston Eu adorei este filme Eu até tinha feito um vlog, mas que depois não correu como eu quis e não postei Eu gostei mesmo muito deste filme Todos os filmes que eu tenho visto com o Peter Berg realmente gosto bastante E para além do Peter Berg temos outros atores conhecidos, a Michelle Monaghan E ele é interessante porque nós vemos minuto a minuto o que é que se passou na maratona As pessoas envolvidas E depois eu não estava à espera Mas o final do filme mostra as pessoas reais que estiveram envolvidas na maratona Desde os policias, desde as vítimas É um filme muito bom e se tiverem a oportunidade, vejam Eu vou dar-lhe 8 estrelas Ainda imbuída no filme do A Man Called Uva Apeteceu-me rever aqui as Confissões de Schmidt Com o Jack Nicholson Que foi um filme também com algumas nomeações E este filme conta a história do... O nosso Jack Nicholson, como podem ver aqui pela capa Ele está um bocado despenteado Porque a história começa com ele no dia Ao minuto, literalmente, que ele entra na reforma E ele vai para casa, não sabe o que é que há de fazer Está um bocadinho perdido Depois conta a história dele com a esposa Com a filha, com o Gerro É muito... Eu gosto muito deste filme Se tiverem a oportunidade, vejam Porque embora ele já tenha alguns aninhos Ele é muito, muito giro O segundo filme revisto deste mês é o Spotlight Que eu tinha visto o ano passado Quando da sua nomeação para os Oscars É a história verídica de... Dos padres de Boston Que estão envolvidos em crimes de pedofilia E que este grupo, Spotlight É um grupo pequeno que faz parte do... Penso que é do Boston Globe, do jornal Que vão investigar E eu já tinha falado aqui Vou-vos deixar o card De um documentário muito importante Que me marcou bastante Que foi por causa deste documentário Que foi feito o filme Spotlight É um documentário de um padre irlandês Que esteve em Boston E que confessa muitos crimes Que ele fez em criança Vejam Chama-se Deliver Us From Evil E é mesmo excelente Em relação ao Spotlight 7 estrelas Depois vi Bleed For This Era um filme que eu estava algum tempo à espera Já tinha falado nele Numa rúbrica a estrear É com o Miles Teller E com o Aaron Eckhart O Aaron Eckhart tem reconhecível Eu inicialmente não o reconheci Só pela voz Ele conta a história verídica Do Vini Paciencia Que era um italo-americano Um jovem Vivia nos Estados Unidos Pugilista De uma família muito coesa E ele depois lá na... Tem algumas mazelas Mas nunca desiste do seu sonho Mas entretanto tem um acidente de carro Muito grave Fica quase às portas da morte E fica com aqueles... Durante muitos meses Com uma coisa com uns ferros na cabeça E ele mesmo assim não deixa de treinar Eu gostei deste filme E vou dar-lhe 6 estrelas Depois vi I Am Michael Um filme que... O James Franco Ultimamente anda a ser... Anda a sair... Quer dizer, não posso dizer que seja Out of the box Porque o próprio James Franco É muito out of the box E eu já vos tinha falado Num filme que vi Que se chamava King Cobra Que metia o James Franco E muito... Portanto... Sodomia Sexo oral Prostituição masculina E este filme É do mesmo realizador E o que é que acontece? Muito interessante História verídica de um homem Que é o James Franco Que foi gay a sua vida toda Aqui o seu namorado É o Zachary Quinto Que é um ator assumidamente gay Que eu gosto bastante Que entrou no American Horror Story E em outras coisas E ele é uma pessoa ativista Dos gays Dos direitos dos gays E tem uma revista também Que o target são os gays É uma pessoa que na sociedade Tem algum peso naquela comunidade Mas entretanto Começa a ouvir a voz de Deus Eu penso que seja da religião mórmon Porque ele é da mórmon Mas ele também vai Dar um passinho A conhecer a religião budista Portanto aqui É indiferente a religião Ele começa a ouvir Deus E começa a pôr em causa Aquilo que ele é Aquilo que ele acredita Inclusivamente a sua homossexualidade E começa a ganhar uma aversão Àquilo que ele era E às pessoas homossexuais É um filme que não se fala muito nele Eu penso que ele vai passar pelos pingos da chuva Mas realmente é muito interessante Quem gosta desta temática LGBT Eu gosto bastante De ver a dualidade O que é que ele passou Este Michael E eu vou dar-lhe seis estrelas Silence no cinema Do Martin Scorsese E com o Andrew Garfield E com o Adam Da série Girls Que eu não me recordo o apelido E foi um filme Que eu tenho Mixed feelings Ou seja A primeira parte do filme Até ao intervalo Eu já estava assim Um bocadinho farta Confesso A segunda parte Gostei bastante Ele é a história De dois padres Jesuítas portugueses Com nomes portugueses Que vão à procura Do padre João Ferreira Que é o Liam Neeson Ao Japão Então o filme Durante quase três horas É sobre O que é que no Japão Basicamente faziam As pessoas da Igreja Católica E também Eu não fazia ideia Eu estava a zeros Eu não sabia Do que é que tratava o filme E pior Ou melhor Eu não tinha conhecimento De nenhum destes factos Da história E é muito interessante Saber realmente O que é que ainda acontece Quando Em vários países Ou vários continentes Não é aceita Não são aceitas Outras religiões O filme mexeu comigo É impossível não mexer O Andrew Garfield Faz um papel Bom 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 Ele não foi nomeado Para o Oscar Porque foi pelo Exo Ridge Pronto Mas este filme Só teve uma nomeação Para a melhor fotografia O Martin Scorsese Continua a ser ignorado Pela Academia Mas é um filme Lá está Não é para todas as pessoas Mas Eu vou dar-lhe sete estrelas Se tiverem hipótese Vejam Mas lá está Vejam arrebitadinhos Sem sono Porque o filme Porque o filme é muito Parado Hidden Figures Vi no cinema Fiz um vlog Este é um filme Que eu ia aos saltos Para vê-lo E saí A dar passinhos Pronto Não saltei Conta a história Então de três senhoras Afro-americanas Que trabalhavam na NASA E nestes tempos Penso que eram Nos anos 50 Ou 60 Nem as mulheres Nem as pessoas Que não eram brancas Tinham qualquer tipo De direitos E elas eram Tinham conhecimentos Principalmente Duas delas Conhecimentos Acima da média Mas não tinham Qualquer relevância Lá na NASA Elas eram Computadores humanos Isto é verdade Não havia ainda Computadores E elas eram Eram mesmo Computadores humanos Que eram chamadas Para fazer Quer dizer Não era até claro Mas para rever Documentos Ajudar na pesquisa E como vos disse É uma história verídica Não percebi aqui A nomeação Para a melhor Atriz secundária Da Octavia Spencer Realmente não a entendi Eu gostei Mas pronto Seis estrelas Tchau Tchau Tchau